O que é a promessa inicial do encontro? O que é a promessa inicial do encontro? Saltam Zé Mário e Elias e acaba por ser o jogador do Penafiel que com as costas engana o guarda-redes e dá o golo ao Bolenense. Aqui está na repetição. Um golpe de infelicidade naturalmente para a equipa penafidelense. Aí está outra vez a bola pelo ar, Jorge Martins a resolver uma segunda tentativa e Dejan a perder aos 43 minutos a grande oportunidade do Penafiel no primeiro tempo. Mortimar que tinha razões para estar satisfeito, pelo menos com o resultado, aliás o Bolenense logo no primeiro minuto do segundo tempo quase fazia golo por Chico Faria. Futebol de repelões, o Penafiel a insistir muito nos lances pelo ar, aliás o Bolenense também respondia da mesma maneira. Futebol desagradável que nunca interessou propriamente os adeptos. Pouco numerosos aliás no estádio 25 de Abril. Temos aqui mais um exemplo de confusão, de perturbação dos jogadores e em última instância Jorge Martins ou a pôr-se bem. Chiquinho que entrar na segunda parte a proporcionar a teixeira e está um pontapé que sai fraco e Cerqueira defende com facilidade. Quando a vitória do Bolenense parecia ser o resultado, eis que o Penafiel chega ao empate e lança pelo lado direito Paulo Henrique que entrara pouco antes a fazer o golo com esta emenda à boca da baliza e está a repetição. Jorge Martins, impotente para deter o remate do avançado do Penafiel. Um a um, resultado certo face ao que as equipas fizeram ou não fizeram. Uma dúvida no trabalho de Bento Marques de Évora se mostrou.